Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje nós recebemos o querido amigo Dante Lopes, ele que vai falar com a gente sobre economia da inovação e empreendedorismo. Acompanhe com a gente. Dante, obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Para começar, queria que você se apresentasse, faz seu jabá, pede aí para se inscrever no seu canal também, conta um pouquinho da sua história. Bom, meu nome de guerra, meu nome de batismo Dante Lopes, mas todo mundo me chama de Dan, então fiquem à vontade aí nas redes sociais, para ser só da maneira que vocês desejarem. O canal no YouTube é Dan Lopes, então não vai achar como Dante Lopes. Sou empreendedor, já tem quase oito anos de guerra agora aí. Validation Rocket é o nome inglês mesmo, é o nome da minha empresa, é o nome da metodologia. E a gente hoje leva inovação e empreendedorismo para a grande empresa e para empreendedores, principalmente para quem está começando a empreender. E agradeço o convite, valeu, valeu Haroldo, pelo convite para a gente estar aqui hoje. Obrigado equipe também. Então não se esqueça de se inscrever ou acessar o canal do Dan lá no YouTube e também o site da empresa dele, o Validation Rocket. Para começar, Dan, vamos falar o seguinte, para o cara às vezes tem algumas dúvidas. A gente fica falando de inovação, empreendedorismo. Qual que é a definição de inovação e empreendedorismo e o que distingue uma da outra? Massa, massa, essa pergunta é de praxe e faz todo sentido a gente discutir sobre ela. Primeiro ponto, inovação. Inovação é fazer diferente, mas não é simplesmente fazer diferente de qualquer maneira. Geralmente é uma maneira mais barata e às vezes não tão rápida, mas geralmente é realmente mais barata. E às vezes as pessoas confundem muito com invenção. O que difere inovação de invenção? Invenção é um negócio que é novo, é diferente, só que não serve para muita coisa, você não tem utilidade. Então eu gosto bastante da definição quando eu falo de inovação, que é, ela é diferente, mas tem algum tipo de utilidade e geralmente é mais barato do que já existe no mercado. E empreendedorismo, o pessoal confunde bastante, às vezes fala assim, ah cara, o dono de uma padaria, não tem nada contra, tá? Alguns caras da padaria, mas eles são empresários de natureza. São caras que estão acostumados a fazer o tradicional várias vezes, repetidas vezes e fazem muito bem. O empreendedor é o cara que pega uma padaria e transforma, por exemplo, no iFood da vida. Ele fala assim, eu vou entregar, eu quero entregar mais tipos de comida, mais rápido e da pessoa, de onde ela quiser, ela vai lá e escolhe. Então empreendedorismo vem muito com o ar da inovação, trazendo as coisas diferentes e saindo do tradicional e do conservador. Então eu entendo essas duas definições dessa maneira, uma maneira mais rápida, não necessariamente mais rápida, mas mais barata e olhando bem para fora da caixa na utilidade para quem vai realmente consumir ou utilizar aquele produto, aquele serviço, aquela solução. Deixa eu dar um exemplo da nossa querida Juliana aqui. A Juliana comprou uma Kombi velha, pintou de motel e botou na frente da casa dela, né? O que é interessante é o seguinte, qual que é a diferença então de inovação para a criatividade? Nossa, realmente é bastante diferente. A turma realmente confunde, fala, nossa, aquele cara é criativo, então ele é inovador. Não, na verdade não. A ideia é boa, inclusive, que é até tirar uma foto da Kombi da Juliana depois lá para dar uma olhada. Mas quando eu olho para a criatividade da Juliana, na verdade um dos elementos para a gente conseguir inovar é a criatividade. A criatividade traz ares de outros universos, de outros mercados, às vezes até do próprio mercado, mas de outros mercados geralmente, para você alimentar, para você explorar novas alternativas para chegar até a inovação. Criatividade é um dos elementos, mas não se pode confundir com inovação propriamente dito. E eu vejo muito, por exemplo, cara, o designer é inovador? Cara, não. O designer, a pessoa, a entidade, o profissional, ela ajuda a inovação a acontecer ou ela cria os alicerces para a inovação aforar. Então essas duas diferenças são bem claras do meu ponto de vista. Agora uma outra coisa que também virou moda, sempre a gente está falando sobre modelos de negócios disruptivos. Pensando nessa ideia, primeiro, o que é uma inovação disruptiva e o que é um modelo de negócio disruptivo, ou são as mesmas coisas? Essa é uma boa pergunta. O primeiro ponto é entender o que é a disrupção, né? O que é o cara que fala que é a disrupção? Dois tipos de inovação. Tem muito autor, muita gente que fala inovação de uma infinidade de maneiras. Para resumir, são dois grandes tipos, a incremental e a disruptiva. Incremental é dentro daquela mesma coisa que você faz, mas você está com alguns saltos que te melhoram o custo, te melhoram o desempenho, você vai lá mexer em algum processo, algum equipamento. A disruptiva é, se você faz, por exemplo, usando de novo o exemplo da padaria. Se hoje você faz padaria, você de repente vai comprar fazenda para começar a fazer um outro tipo de produto que não seja o trigo. Bem grosseiramente falando. A gente fala muito do Uber, né? Em termos de modelo de negócio disruptivo que causou uma revolução naquele mercado. Esse seria o principal exemplo que eu conseguiria trazer. O iFood, por exemplo, que foi lá para o aplicativo da vida, ele fez uma inovação, mas foi uma inovação do meu ponto de vista mais incremental do que disruptiva. Ele não quebrou nenhum tipo de mercado, ele abriu uma frestinha ali, mas aproveitando, saiu da plataforma digital, do site e foi para um aplicativo. Sem grandes pontos. E quando eu falo de como, não sei se necessariamente foi essa a sua pergunta de como eu crio um modelo de negócio inovador, como eu crio um modelo de negócio inovador ou disruptivo. Eu acho que o grande lance é você entender o que você está buscando, qual é a sua, qual dor você quer resolver, termo muito popular, dor da vida. O que você quer resolver desse cara, que sofrimento você quer curar, o que desejo você quer sanar. E aí você pensar em múltiplas maneiras de resolver aquele ponto ali, para você chegar até um modelo inovador. O problema é que a galera às vezes se apega muito à solução, deixa a solução para uma outra instância e na hora que vai tentar levar essa solução, esse produto e serviço para a mão do cliente ou para a mão do possível cliente, o cara fala, isso aqui não serve para nada. Aí ele resgata aquele ponto, a inovação é uma coisa que tem utilidade. Então a gente pensa em diversas soluções e vai testando cada uma delas até que a gente realmente tenha feedbacks desse potencial cliente dizendo, porra, agora sim, agora você acertou a mão. E geralmente quando a gente acerta a mão nesse sentido, tende a ter uma abordagem mais disruptiva do que incremental. Porque o cara ainda é novidade para ele e você tem a possibilidade de criar uma coisa que não existe. E aí eu definiria como potencialmente uma inovação, um modelo de negócio disruptivo. Pensando um pouco nessa ideia toda, algumas pessoas falam que, se eu fizer uma pergunta, por que as empresas quebram? Talvez a primeira resposta que algumas delas, que algumas pessoas nos dão é, ah, porque nelas não há inovação. Aí a pergunta que eu faço é para você, se você concorda, e depois a primeira pergunta é, você que é um especialista nessa área, se o cara quiser começar a empreender, por onde começa? Pela inovação? Boa, excelente pergunta. Eu não acho que o negócio, a maioria dos negócios quebra porque não inova. Eu acho que é mais uma questão gerencial da administração, do ambiente de negócios que ele está tocando efetivamente, do que por não inovar. É, vide que a gente tem uma quantidade enorme de negócios tradicionais, eu não tenho essa proporção numericamente falando, mas eu acho que o número de negócios tradicionais e conservadores é incrivelmente maior do que os negócios que são considerados inovadores, o mais tradicional, e muitos deles estão aí há muitos anos. A gente pega muito exemplo de Kodak, de Blockbuster, que são caras assim, dois, três elementos que você olha e fala, porra, legal, eles quebraram porque não inovaram. Mas e as padarias, mais uma vez, o exemplo da padaria, por que as padarias de bairro continuam no mesmo lugar e esses caras faturam um dinheiro bem legal? Farmácia, por exemplo, são negócios super tradicionais que continuam onde estão. Então eu acho que não quebra necessariamente porque elas não inovam, acho que nesses casos são mais exemplos de má gestão do que por não inovarem. E o cara que está querendo buscar empreender, eu acho que o primeiro, eu até comentei na resposta anterior, eu acho que o primeiro ponto para o cara tentar empreender é, não é ele se ele tem o dom ou não, muita gente, eu vivo isso quase todo dia, as pessoas mandando e-mail, trocando ideia dos nossos clientes, potenciais clientes, ele não é tentar descobrir se ele tem o dom para aquilo ou não, acho que o dom é uma questão que entra num outro momento, e não quando a gente vai empreender. Mas sim se ele está disposto a descobrir que os próprios clientes acham que a ideia que ele deu não serve para muita coisa. Porque eu acho que o primeiro ponto, a nossa primeira ideia geralmente não é a ideia que o cliente acha que é suficiente, ou que é a ideal, adequada para ele. Então eu acredito que o grande lance, o grande caminho para quem está querendo empreender não é a inovação, e sim tentar resolver problemas de verdade, não é qualquer tipo de problema, porque tem coisa que te incomoda e você vive sem, eu poderia viver com ela, ou coisas que te incomodam muito e se você eliminasse a sua vida seria uma pessoa muito mais feliz. Eu acho que é esse tipo de problema que a pessoa que quer empreender deveria buscar, coisas que incomodam demais as pessoas e elas querem se livrar daquilo de alguma maneira. Se isso é inovação ou não, deixa para um outro momento, e não é você que vai dizer que é inovador, é o cliente que vai te dar essa resposta. Pensando de novo nessa proposição que você está colocando, vamos falar dessa nossa proposta de valor. O que é legal é o seguinte, algumas pessoas ficam com uma ideia ou confundem muito modelo de negócio com ideia de negócio. Qual que é a diferença e o empreendedor no curto prazo, quando ele está pensando de fato naquela sua atividade, o que é mais importante, ele ter uma visão do modelo ou da ideia? Legal essa pergunta, primeira vez que eu vou ter que responder ela, mas eu acho interessante. A ideia de negócio é onde tudo começa, é onde o cara nasce. Às vezes você está lá no bar, aquela famosa história de anotar no papel de pão, no guardanapo, etc. É a ideia, porra, quero fazer alguma coisa. Tive essa ideia, vi alguma coisa, experimentei alguma situação, e aí eu vou lá e quero propor alguma solução. Essa geralmente é a ideia. Isso geralmente não leva a lugar nenhum, é o primeiro passo, mas só com esse elemento aqui você não faz muita coisa com isso. O próximo passo, e aí vem um paralelo que a gente estava discutindo agora há pouquinho ali, de plano de negócio, modelo de negócio, ferramentas e etc. Então a ideia tem que ser de alguma maneira estruturada, e aí que ela começa a ganhar corpo em alguma coisa próxima de um modelo de negócio. Tem infinitas ferramentas por aí, a gente conhece o canvas do modelo de negócio, é super tradicional, apesar de já estar há pouco tempo por aí, acho que tem seis ou sete anos, não deve ter mais do que isso que virou livro de verdade. Mas uma maneira, eu pego essa ideia, esse negócio super genérico, super ainda pouco estruturado, e dou uma roupagem mais específica, chamada modelo de negócio. E se o cara que está começando, ele está buscando inovação ou não, mas ele quer resolver algum problema, o modelo de negócio é uma das principais maneiras de ele consolidar, o primeiro passo para ele consolidar. E muita gente confunde, vou fazer um plano de negócio logo de cara, depois que eu tive a ideia. Acho que não é mais esse caminho, já foi um dia e hoje eu não iria mais para esse caminho. Quer saber um pouco mais sobre isso? É o conteúdo do nosso segundo vídeo. Então hoje nós vamos falar sobre dois assuntos, o primeiro deles foi aqui, inovação e empreendedorismo. Dan, valeu, a gente volta no segundo vídeo falando sobre a diferença de plano de negócios e Validation Rocket. Valeu, pessoal!